Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Seja bem-vindo Que honra estar aqui com vocês Honra toda minha Como te esquecer Se o quê? Esse coração apaixonado por vocês Minha solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leio livro, passo horas na TV Coração a mil por hora quer te ver E quando o mundo dorme Ainda estou no ar Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Isso lhe deu Me diz por quê Seu coração sem mim Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não quero e nem posso te esquecer Como é que é? Como é que é? Porque é amor demais O que eu sinto por vocês Cadê você? Estou aqui Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Me diz por quê? Me diz por quê? Me diz por quê Seu coração sem mim Só que tá feliz Só que tá feliz Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá dando pra entender Porque é amor demais Porque é amor demais Faz o coração com a mão, Natal, vai Canta comigo, Natal Canta comigo Só vocês Só vocês Cadê? Só vocês Na palminha da mão Tchau, tchau Cadê você? Em solidão Me diz por quê? Eu não dormi Nós é linda Quando eu te esqueci